Nós acabamos de ter a divulgação de um índice de inflação mensal, que é realmente impressionante. Para que vocês tenham uma ideia, é a maior variação mensal desde 1994, antes do Plano Real, quando a gente convivia com a hiperinflação. Juliana Rosa, bom dia para você. Está fácil, né? Bom dia, Megali, bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia para a Carlita, bom dia para você ouvinte. A gente está realmente numa situação grave, porque a inflação de 1,62% num único mês é muita inflação para um mês só. Se você imaginar que a meta de inflação é em torno de 3% para o ano inteiro, em um mês você tem 1,62% de alta de preços, é muita coisa. Então, a gente tem aí o número de 1,62%, que é o mais alto para o mês de março desde 1994, desde a implementação, um pouco antes até da implementação ali do Plano Real, e a média das previsões já era alta, era 1,44%, a previsão média de aumento, e veio 1,62%. Acelerou em relação a fevereiro, e nos últimos 12 meses a gente tem uma inflação acumulada de 11,3%, que acelerou também quando a gente olha os dados acumulados de fevereiro. Me chama a atenção aqui, primeiro que a gasolina é o grande vilão da inflação, isso já era previsto por conta do reajuste que teve agora recentemente, que foi uma pedrada, né? Veio alta de quase 20% da gasolina, e diesel também, ele não pega diretamente aqui no IPCA, porque preços ao consumidor e a gasolina pega mais, porque diesel afeta mais indiretamente custo de frete, e que acaba encarecendo produtos que são transportados pelos caminhões, né? Mas você vê que uma coisa que os analistas têm chamado muita atenção é que não está concentrada só em gasolina, em combustível, é uma inflação muito espalhada. Então, quando você olha aqui de nove grupos de produtos e serviços que o IBGE acompanha, oito tiveram aceleração. Então, isso preocupa ainda mais, porque você começa a perder o controle, ela vai se enraizando, né? Você aumenta o que é isso? Aí sobe o combustível, aí você aumenta o preço do restaurante, porque o alimento chega mais caro no restaurante, daí vai contaminando, né? Aquele efeito em cadeia. E aí, com isso, a gente tem uma dificuldade aqui, tanto de crescimento, porque nosso salário, nossa renda vai dando para consumir cada vez menos coisas, e a gente tem uma expectativa com isso que ainda seja necessário aumentar ainda mais os juros para controlar a inflação, encarecendo crédito. A gente tem um recorde aí de famílias endividadas. Então, é uma situação dura, porque é inflação de todos os lados, a inflação por conta da guerra, agora porque o petróleo disparou, e aí a gasolina e o diesel subiram muito, mas aí, obviamente, a gente tem falado disso quase que todo dia. Vem cá, mas o dólar já caiu para caramba, o petróleo já recuou daqueles 130, 140 dólares, está na casa de 100 dólares, o dólar subiu um pouco aí nos últimos dias, mas não tem espaço para reduzir um pouco o combustível? Tem. Eu estava olhando agora, junto com alguns analistas aqui, quanto é que está custando o preço do combustível, da gasolina aqui no Brasil e na média mundial? Está mais ou menos parecido. E, normalmente, quando acontece isso, a Petrobras dá uma diminuída historicamente, em torno de 10%. Então, a expectativa nesse momento, ouvinte, é que a gente tenha, aí nos próximos dias, alguma redução de preço de gasolina. Um analista estava me passando aqui agora, que ele calcula que haja uma redução de gasolina em torno de 10%. Então, vamos pegar uma média, né? Mas aí, nas refinarias, e como é que isso chega na bomba? É, ele acha que vai cair em torno de 10% no preço final, que seria muita coisa, né? Então, se a gente pegar R$ 7,00, dá R$ 0,70, né? R$ 10% a menos. Vamos ver se realmente tem espaço, porque o petróleo também está oscilando muito ainda em função da guerra. Tem hora que sobe muito, tem hora que cai muito, a gente está numa situação complicada. Agora, dólar, muita gente está me mandando pergunta também. Vem cá, o que eu faço? O dólar voltou a subir, né? Estou querendo viajar, agora acabei de ouvir uma colega no corredor, quero viajar com as crianças em setembro para a Disney. O que eu faço? Vai comprando aos poucos. Que otimismo, hein? Eu conto ou você conta? Eu conto ou você conta? Vai comprando aos poucos, porque o dólar aqui no Brasil, ele deve variar entre R$ 4,80 e R$ 5,10. Essa é a conta que os economistas fazem, que é considerado tipo um dólar, que reflete o momento atual, olhando para a economia brasileira. Então, se está R$ 4,74, vai ficar meio que por aí, né? Não vai, tipo, cair muito mais. Se cair, vai ser algo pontual. Eu até queria ir para a Disney, levar a molecada, mas aí eu vejo o preço das passagens e fico com cara de pateta. É, pois é. Está duro pagar as contas aqui do mês, né? Que dirá viajar, né? Você ia falar que fica Pluto. Eu acho que eu me queimei com essa piada, né? Desculpa. Não aguento vocês, gente. Não dá, não dá. Eu estou tentando ser séria, uma pessoa séria, né? Vim de blazer, assim, né? Eu e o Megalha, assim, mas não dá, entendeu? Vocês avacalham. Como assim ficar Pluto, né? Não dá para continuar depois disso. Acho que com essa podemos encerrar. Juliana Rosa volta com outras más notícias na segunda-feira. Ai, meu amor, valeu. Ah, não, posso acabar com uma, então, porque é seis, a conta de luz vai cair. Por favor, vamos acabar com alguma boa notícia aí. Muito bem. Então, Pedro ficou com pena da gente, jogou chuva nos reservatórios. Choveu. Podemos gerar uma energia mais barata a partir do mês que vem. Estou louca para abrir a conta de luz e ver que caiu, que está duro também, né? Ah, é. Eu quero ver quanto vai cair. Falaram 20, aí depois disseram que não, que é seis. É. Mas tudo bem, só de não subir. Puxa.